o Antony aqui, o Antony ele passou a te empresariar, ele descobriu a internet também, como é que foi a sua e do, é o Antony e o Gabriel que cuidam da sua carreira hoje, ou só o Antony sozinho? A gente, não, é só o Antony, a gente é, é eu e Antony, e foi o questão de internet, né, ele conta que ele viu lá um vídeo nosso no nosso feed lá, eu sou de bogodinho, né, não sou de bode ainda, me chamou a atenção. Eu vou entrevistar o Bruno Rosa, o motorista falou assim, é aquele do bigodinho? É, né? É, agora não, agora é o cara da bairro. É, agora vai mudando, o tempo vai passando, mas aí era só o bigodinho, ele interessou e ele viu, e tipo assim, foi quando a gente começou a conversar, ele mandou uma mensagem, uma hora teve, rapaz, fiquei meio assim impressionado, né? Sim, o Antony já tinha estourado, né, tava com muita coisa no país inteiro. E é isso, e ele me chamou pra conversar, vamos fazer a reunião, chega aí, e foi, conversamos. E você é do Espírito Santo? Do Espírito Santo. E você veio pra cá, pra essa reunião, nunca mais voltou. Nunca mais voltou, nunca mais voltei, foi desse jeito mesmo. É, foi isso mesmo, você veio morar pra cá e tá de vez? É, a gente veio aqui, como o escritório é tudo aqui, né, o escritório, né, a gente sai daqui pra viagem, então acaba sendo mais viável vim pra cá, né? Então acabei vindo aqui, tem três anos que eu já tô aqui, curtindo demais, né, já fiz amizade, né, então tá top. Que legal, cara.